Temos muita informação, nomeadamente, claro, as áreas protegidas, a forma como algumas delas, desses espaços, também se formaram ao longo do tempo. Seja bem-vindo a um espaço pequeno, mas confortável, acolhedor e cheio de informação. É assim que se apresenta o Centro de Interportação da Serra de Santa Bárbara, que passamos a conhecer já de seguida. No interior da Ilha Terceira, a 16 quilómetros do Centro de Angra do Heroísmo, bem próximo da subida para a Serra de Santa Bárbara, localiza-se o Centro de Interportação da Serra de Santa Bárbara, enquadrado na rede de centros ambientais. É o ponto de partida para a compreensão do património natural da Ilha Terceira e de um dos mais ricos e diversificados parques naturais dos Açores. Se muitos realizavam as suas caminhadas pelos nossos trilhos, encantados com o que viam, mas sem saber o que observavam, os seus nomes, características ou história, aqui podem encontrar todas as respostas. O Centro surgiu um bocadinho pelo interesse de turistas e locais em descobrir mais sobre a ilha, sobre os percursos que caminhavam, as paisagens que observavam. E então foi em 2014 que surgiu aqui o Centro de Interportação da Serra de Santa Bárbara, após a requalificação deste edifício, que era uma antiga casa de guardas florestais, os quais também foram responsáveis pela plantação de muitas das árvores que os vemos aqui em redor da montanha, da Serra de Santa Bárbara. Aqui os visitantes podem conhecer o processo de formação e evolução geomorfológica da Ilha Terceira, servindo como base para a introdução de novos elementos, como a flora e fauna. É possível até viajar ao passado para compreender a influência da interação do homem com o meio. A exposição do centro é dividida em vários temas, que acabam por interpretar o parque natural da ilha através das suas áreas protegidas. Começam por explicar a formação de florestas, como as sementes que a chegaram, as suas características, e não só mostram algumas plantas endémicas e rochas vulcânicas da ilha, dão a conhecer os mais de 20 habitats protegidos, dos quais 7 dos 9 habitats mais importantes para a proteção nos Açores estão albergados na Reserva Natural de Santa Bárbara. Muita informação que não deixa ninguém despercebido. com a exposição a terminar, com a chegada do homem que, através das suas vivências e relações, originou a paisagem atual. Temos muita informação, nomeadamente, claro, as áreas protegidas, à forma como algumas delas, desses espaços, também se formaram ao longo do tempo e temos várias fotografias e amostras desse elemento um pouco por toda a exposição. Há alguns que as pessoas também podem interagir e outros que, às vezes, mais difíceis de observar, que temos presentes aqui na exposição. O Parque Natural da Terceira é composto por 20 áreas protegidas e está presente por toda a ilha, desde as zonas costeiras até os pontos mais altos, como a Serra de Santa Bárbara, que tem na sua caldeira a maior área protegida terrestre classificada a nível regional como Reserva Natural Integral. A Serra de Santa Bárbara é uma das áreas protegidas mais importantes, não só a nível local, como regional e até nacional. É uma área protegida, é uma reserva natural integral, a maior a nível terrestre aqui na região e tem das espécies mais raras endémicas presentes nos Açores. O centro tem vindo a crescer gradualmente a nível de visitantes, permitindo uma experiência diferente e interativa. Temos tido vários visitantes da ida e depois temos também várias atividades em que colaboramos com as escolas, com os ATLs, até com outros grupos como os escuteiros, que nos visitam e às vezes até organizamos atividades dentro de temas específicos que nos pedem, de forma a darmos a conhecer mais o nosso património natural e fazemos outras ações também de conservação da natureza também para sensibilizar toda a gente. Uma exposição interior que se complementa com o que vemos no exterior. O Centro de Interfertação da Serra de Santa Bárbara é um edifício integrado na paisagem e que tem tudo o que se possa querer descobrir ou fazer na ilha. No final da exposição há um ecrã interativo com mais informações e sugestões de percursos, pedestres, miradouros, centros ambientais, áreas protegidas e muito mais, de forma a dar apoio à visitação e descoberta de todo o Parque Natural. O Centro, nesta altura, nós iniciámos agora em maio até a finais de setembro a nossa época alta. Estudaremos abertos todos os dias, incluindo fins de semana, feriados e a visitação à exposição também é gratuita para toda a gente. No inverno, ou seja, a partir de setembro, ou finais de setembro até finais de abril, apenas estamos abertos de segunda à sexta, das 10h às 5h, tal como na época alta. Depois de ficarmos mais ricos com todas as informações, com a certeza de que vamos olhar para o Parque Natural com outros olhos e de forma mais aprofundada, há tempo e oportunidades de relaxar neste centro de interpretação. É possível desfrutar de um miradouro, da ribeira das sete, mesmo ao lado, ou a uns passinhos de distância conseguir subir à Serra de Santa Bárbara, o ponto mais alto da ilha. Há ainda uma esplanada e loja de apoio neste centro, onde podemos aproveitar para beber um café ou para simplesmente ver a vista, a 500 metros de altitude. Há quem tenha a sorte de apanhar um dia do sol e até conseguir observar São Jorge e o Pico. Em dias de nevoeiro e chuva, o tempo continua a convidar ao contacto com a natureza, nas suas cores e cheiros, como uma experiência única. A CIDADE NO BRASIL Um convite para visitar um espaço diferente, bem próximo de nós, de forma a interpretar o que nos rodeia com mais detalhe. É assim que me despeço por hoje. Voltamos amanhã. Até lá. Fique bem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.